Não fosse amor Não haveria planos Como uma onda quebraria cedo Fosse um momento Não faria estragos Eu não estaria no chão Não fosse amor Não causaria medo Feito um brinquedo Cansaria logo Fosse ilusão Não traria tanta saudade E eu não choraria no chão Então Deve ser amor Deve ser Então Deve ser amor Deve ser Amor 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 Não passaria Não passaria Corrente Não passaria E eu não chamaria De amor Eu não Deve ser amor Deve ser Amor 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 Amor